Em Teresina, o verde das plantas está em pelo menos 40% da zona urbana. A capital possui 112 metros quadrados de cobertura vegetal por habitante. A tese de mestrado da meteorologista Sônia Feitosa, da SEMAR, mostra que com o decorrer dos anos e com a construção de novas edificações, a área verde foi sendo reduzida e os impactos ambientais trouxeram alterações climáticas. Nesse trabalho desenvolvido na Universidade Federal do Piauí, sob a orientação da professora Jaira, eu tentei verificar se acontecia, se houve mudanças no clima de Teresina no decorrer de 33 anos, levando em consideração a supressão da vegetação, ou seja, se a retirada da vegetação ia influenciar no clima. E isso eu encontrei, foi um trabalho validado por estatísticas, que a temperatura realmente de Teresina aumentou nesse período, e mais precisamente nos últimos 10 anos de Teresina. Isso se deve, é claro, à redução de vegetação, porque para dando lugar ao ambiente construído. E essas novas, essas formas de transformação do ambiente construído, utilizando material que absorve bastante energia, é o que eu encontrei como justificativa para fazer essa temperatura ter aumentado. Em ritmo acelerado, o verde vem perdendo espaço. Comparando os anos de 1989 e 2009, houve uma queda de mais de 50% do índice de área verde por habitante. Em 1989, havia 271,5 metros quadrados de vegetação por habitante. Em 2009, 140,4 de vegetação por habitantes. A meteorologista afirma ainda que, além da elevação da temperatura máxima, a temperatura mínima também foi modificada em virtude do aquecimento global. Mas um aumento maior foi verificado na temperatura mínima do ar. Isso também é verificado em todas as cidades, porque o adensamento urbano contribui para o aumento da temperatura mínima. A temperatura mínima acontece nas madrugadas, nas primeiras horas da manhã. E isso eu verifiquei que em Teresina houve esse aumento gradativo durante toda essa série de anos. E isso se deve, sim, ao quê? A urbanização. Isso é mais do que certo que a urbanização, com as diversas formas de material utilizado, as diversas formas de uso que a gente usa no dia a dia, ela contribui com o seu material para absorver a energia do sol. Então, está havendo um aumento da temperatura mínima, que, é claro, evidencia um aumento da temperatura média do ar.